Não encontrei culpa alguma neste homem. Este homem é judeu e súbito do rei Herodes. Então, que Herodes o julgue. Guarda-se. 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 Música Herodes, Pôncio Pilatos manda Jesus de Nazaré para que você o julgue Jesus? Jesus de Nazaré? Sim Onde? Onde ele está? Este? Este é Jesus de Nazaré? Sim, este homem Já, 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 já Que olhos lindos tem Jesus de Nazaré? É verdade que devolves a visão aos cegos que ressuscitam os mortos? De onde vem o seu poder? És aquele cujo nascimento foi predito? Eres rei? Vamos E quanto a mim Não fará nenhum milagre para o seu rei? Só para mim? Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré? Não tens ideia, Jesus Quanto tempo esperei por este mundo? Dei-me água Pois muito bem Em um de seus milagres Ouvimos dizer que você transformou A água em vinho Vamos É pouco que te peço Transforma a água em vinho Não atendes o seu rei? Negas o seu pedido? Zombas de mim? É que, de repente, os seus poderes acabaram Igual a seus homens quando te deixaram prender Nada mais és Nem mágico Guardas! Tirem esse tolo estúpido da minha presença E você, levanta-te daí Saia do meu caminho Ele não tem nenhum crime Só está louco Música! Tenha ele um tratamento Música! 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 Amém.